E aí, como é que cê tá? Pode falar, tô aqui pra te ouvir E aí, como foi passear? Nesse mundo tão louco, nessa vida de falar Em quantas camas deitou, quantas bocas beijou Me disse valeu a pena, não perdoa seu amor Quantas noites lembrou, chegou em casa e chorou Não precisa me falar, eu sei que tudo passou E deita nesse colo que não é o fim Tô esperando há meses pra voltar pra mim Eu sei o tempo foi covarde, nos iludiu quem sabe E fez a gente se perder até aqui E deita nesse colo que não é o fim Tô esperando há meses pra voltar pra mim Eu sei o tempo foi covarde, nos iludiu quem sabe E fez a gente se perder até aqui